Informações atualizadas a respeito da CPMI e dos atos de 8 de janeiro. Inicialmente, lá atrás, estava previsto o depoimento de Braga Neto, ex-ministro do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Daí foi cancelado, muito possivelmente esse depoimento deva acontecer no dia 5 de outubro. Depois houve o agendamento do depoimento de Osmar Crivellat, ex-assessor também do Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro. No fim das contas, o que haverá na sessão de hoje? Tem informações? Olha, Lívia, na sessão de hoje posso garantir que tem muito debate por conta justamente do depoente, o único depoente que estava previsto hoje, Osmar Crivellat, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, não está mais obrigado a comparecer à CPMI por uma determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. A defesa de Crivellat foi ao Supremo e o ministro André Mendonça autorizou que ele não seja obrigado a comparecer. Pode comparecer? Pode, mas ele não é obrigado. Haveria uma obrigatoriedade vinda da CPMI, mas por conta desse habeas corpus concedido pelo ministro André Mendonça não há essa obrigatoriedade. O que a defesa de Crivellat, quando pediu esse habeas corpus no Supremo Tribunal, alegou? Alegou que Crivellat não estaria indo na CPMI na condição de testemunha, e sim de investigado, porque a CPMI já tem uma série de documentos, inclusive de quebras de sigilo, de Crivellat, e a avaliação é que ele seria ouvido como investigado e não como testemunha, como estava na convocação. Fato é, esse assunto está repercutindo. A própria senadora Elisiane Gama, que é relatora da CPMI, usou as redes sociais para criticar a postura do Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, teve uma decisão parecida com essa, só que no caso do ministro Nunes Marques, que desobrigou a ex-secretária de Segurança Pública de comparecer também à CPMI. Na semana passada, o próprio presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia, criticou a postura do Supremo, chamou de lamentável, disse que precisaria ter uma igualdade nas decisões do Supremo com relação à CPMI, porque senão descredibilizaria os atos da CPMI. Como você me perguntou, volto, reforço, hoje, muito possivelmente, os parlamentares vão analisar alguns requerimentos, mas vão debater muito sobre essa postura do Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouquinho a gente vai até lá, ao plenário, para ver como estão as movimentações por lá. Yasmin, bom trabalho para você, por aí em Brasília. Seguimos, então, na capital federal com o Cláudio Dantas. Dantas, quero te ouvir a respeito desse julgamento do quarto réu pelos atos de 8 de janeiro, em plenário virtual. Nós tivemos, usando até o termo que a PGR usou ao fazer a manifestação final ao STF, punições exemplares para os três primeiros réus, com penas praticadas aí para cinco crimes, aplicadas para cinco crimes, entre 14 e 17 anos de prisão para esses réus, para esses investigados. O que esperar agora desse quarto réu? Em plenário virtual, a gente pode esperar um julgamento um pouco mais espetaculoso, digamos assim? Um pouco menos espetaculoso, Lívia. De fato, esse é o objetivo, inclusive, é o evitar, é o Supremo evitar o desgaste de um julgamento no plenário aberto, com transmissão ao vivo, como aconteceu aí no julgamento dos três primeiros réus. Houve muito desgaste, muita crítica. O espaço ali foi utilizado por alguns advogados desses réus para fazer, vamos dizer assim, discursos políticos. Então, houve um entendimento entre os ministros que era preciso reduzir essa janela aí de oportunidade para o debate. Então, esse julgamento no plenário virtual, ele acontece de forma mais celere. Ele também é viável justamente quando você tem, mais ou menos ali, quando você não tem uma divisão no plenário, quando você tem votos que praticamente acompanham o voto do relator, como é o caso, né? Ali a maioria expressiva do plenário do Supremo é condenando esses réus, uma diferença pequena em relação à sentença, né? E aí você consegue julgar com mais rapidez, tem muita gente para ser julgada, sem impedir, sem trancar a pauta do plenário do Supremo e também precisa enfrentar temas importantíssimos aí, temas de interesse da sociedade, temos o marco temporal, inclusive, amanhã retornando à pauta, temos a questão do aborto, enfim, temos uma série de temas importantes que precisam ser colocados no plenário, que precisam ser debatidos à luz da fiscalização da sociedade. Então, o Supremo aí adotando esse plenário virtual para os julgamentos do 8 de janeiro, justamente para agilizar todo esse processo.